A macro região 1 é composta por quatro regiões edafoclimáticas, abrangendo toda a região produtora do estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, as regiões sudoeste e centro-sul do Paraná e a região sul de São Paulo. Uma característica comum dessa macro região é que boa parte das áreas produtora são regiões acima de 600, 700 metros, ou seja, regiões de altitude, em que as temperaturas noturnas são um pouco mais baixas no verão. Outra característica importante e comum dessa macro região 1 é que ela possui uma grande diversificação de culturas no sistema de produção que a compõem. Isso porque no período de outono e inverno as temperaturas são muito baixas, o que impede o cultivo do milho de segunda safra ou milho safrinha. Dessa forma, a macro região 1 possui uma das maiores áreas de produção de milho verão, cultivos de feijão, arroz inundado em algumas regiões, provavelmente o Rio Grande do Sul, e culturas, as maiores áreas de produção de culturas de outono e inverno, como trigo, aveia e cevada. E todas essas culturas em rotação ou em diferentes combinações com a cultura da soja, que é a cultura de maior expressão, de maior área dessas regiões. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.